E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening Eu descobri uma parada pessoas, eu não vou poder destruir essa ilha aqui agora, nem pensar Eu vou retornar pra casa, depois da nossa derrota humilhante no episódio passado, no finalzinho Eu percebi que não dá pra tomar essa ilha aqui, cara, 7 mil, 5 mil, tem mais 2 mil, 14 mil vindo pra cá Não vai rolar O melhor que eu posso fazer é manter uma briga aqui no meio e fazer o inimigo enfraquecer aos poucos Talvez o doidão aqui não vá conseguir lutar com a gente Acho que talvez seja uma boa a gente recuar aqui e reformar nossas tropas, né? Vamos fazer isso Vem todo mundo Recua todo mundo que não vale a pena brigar Eu vou focar em cavalaria agora Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui o target daqui do castelo Pronto, remove Vamos parar de militarizar os castelos Vamos começar a... Vamos começar a... Recuperar o tanto que a gente gastou aqui Vamos voltar pros nossos castelos, pras nossas casas Vamos ficar sabotando... As regiões aqui, que é a melhor coisa que a gente faz Eu vou esperar dinheiro Eu não vou ficar fazendo amizade com tribo nenhuma aqui Rumor Dá pra recrutar um cara aqui dentro Que tem pouca lealdade Não sei se vale a pena Não Eu vou comprar uns cavalos, cara Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o negócio de cavalo aqui, na política Porque eu acho que cavalo pode fazer diferença no endgame Eu acho que cavalo vai fazer uma diferença nos combates daqui pra frente Deixa eu ver um negócio Esse velho aqui Vamos colocar esse cara aqui, vai Pra ele upar de nível Vamos lá Castelos com estábulos tem mais um nível de cavalaria Desbloqueei estábulo na base principal Eu acho que esse castelo aqui tem estábulo Se eu não me engano Mas eu vou dar upgrade aqui Vou pegar esse rancho Depois eu vou pegar aqui Deixa eu ver esse castelo aqui Tá todo mundo sem marchar, cara Complicado Aqui Eu poderia reformar as forças do Takahisa Mas eu não vou fazer isso, não Deixa eu ver se tem estábulo aqui Trading Town Gunnery Eu acho que eu vou tirar Esse castelo aqui Não vai ser mais um castelo de marcha Ah, agora já era Eu queria botar civil aqui Mas eu não tenho lealdade com esse velho aqui Se eu tivesse lealdade com esse velho Eu colocava Mas marcha vai ser melhor Bom, eu acho que aqui tem um estábulo Aqui nesse castelo Pelo que eu estava vendo Aqui tem estábulo Tem Gunnery Tower Então tem arma de... Aqui tem defesa Mas também tem cavalinhos Training Grounds Esse cara tem muito soldado Canal de irrigação Olha Eu acho que está... Como aqui tem estábulo É bom a gente pegar esses cavalos Aqui pra gente Então vamos lá Vamos dar uma descansada aqui O clã Mori Tá descendo aqui Eles estão ocupando as terras Do clã... Do clã Otomo Eu acho que eu posso esperar um tempo Antes de começar a atacar Deixa eu ver Vai levar 50 dias Talvez seja bom vir pra cá Enquanto o clã Mori Tá atacando Talvez seja uma boa atacar Vamos lá, vamos ver Agora acho que vale a pena, mano Vamos voltar pra cá O clã Mori começou a descer aqui E ocupar Acho que é melhor atacar, então Já que esses caras estão subindo aqui Eu acho Vamos lá pra cima fazer um ataque Ah lá, os caras estão subindo Estão dando a volta Aqui vão ter 14 mil soldados Mas a comida deles está acabando, né? Deixa eu ver Essa tribo aqui Acho que eu não vou usar, não Aqui tem 3 mil malucos Olha isso Deixa eu ver Tem uns caras aqui que brigam, hein? Dá uma briga boa Tá faltando um Lorde aqui Vamos colocar o próprio Lorde Vamos colocar o próprio cara, vai Pronto, coloca o próprio maluco aqui Será que seria uma boa lutar aqui? Vamos pegar esse cara aqui pra dar porrada Vamos lá Vamos marchar Porradaria Vamos dar uma porradaria lá em cima Já já a gente consegue o necessário Pra comprar os cavalinhos aqui Os Pocotós Eu não sei se eu consigo fazer um cerco nesse castelinho aqui Vamos sair daqui com os caras aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Tá todo mundo aqui Eu acho que dá pra gente vir aqui e cercar o castelo Tem que andar Acho que dá pra cercar o castelo Tem poucos soldados aqui Mas dá pra cercar o castelo dos caras ali Blockade não é tão legal De se fazer Porque demora muito Mas é o melhor que a gente pode fazer no momento Será que não seria bom? Deixa eu ver Cinco mil Sete mil Olha Acho que Aqui é narrow Cara, não tem como passar aqui, galera Ó, vai embora Esse cara aqui vai embora Deixa só o pessoal caspudo aqui Vai ser muito difícil lutar aqui Muito difícil lutar aqui Os caras tem uma vantagem absoluta aqui Ah lá, o cara tá O cara tá A lealdade do velho diminuiu Aí é foda, velho Aí não, aí não O cara começou a prejudicar a lealdade do velho aqui Deixa eu ver uma parada Quando é assim, ó Personnel Deixa eu ver aqui Casar Só tem como casar eu Não Quando é assim, província, pessoal Deixa eu ver Eu não tenho tesouro, não é? Eu não tenho tesouro pra dar pros meus oficiais Deixa eu vir aqui Talvez eu tenha que comprar Tudo custa oito mil Fudeu Ferrou, maluco Os caras vão destruir Será que o clã Otomo vai conseguir roubar o meu castelo de mim? Será? Deixa eu ver O velho aqui tá com a lealdade baixa, não tá? Deixa eu dar uma olhada Putz, sete, cara Fudeu 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 Fudeu, doido Caralho Eu vou perder esse cara aqui Eles vão fazer o cara trair o castelo Ah, mano Aí não é legal Aí não é nem um pouco legal isso aqui Aí não é nem um pouco legal esse negócio, hein? Beleza, destruímos aqui Esses caras tão brigando aqui Mas não vai rolar Derrotar os caras aqui Estrada militar Tem como fazer uma estrada militar aqui Mas não vou fazer isso, não Eu não tenho escolha, tá? O cara, ele vai O cara vai trair meu clã Aquele velho ali Não tem nada que eu possa fazer pra impedir isso Deixa eu ver 70 dias, chefe Dá pra colocar uns caras aqui Pra poder fazer Esses trabalhos aqui Eu posso escolher uns caras Pra poder fazer Vamos escolher esse maluco aqui Dá pra colocar um Um desses caras Pra upar de nível É a melhor coisa que a gente faz Recuar aqui com essas tropas aqui Não vai rolar Será que consigo? Aqui tem muita gente, cara Mesmo que a gente consiga brigar Tem muita gente aqui Esse cara vai embora ou não? Se ele for embora, eu ataco Ele tá indo embora ou não, hein? Ó, esse cara vai embora Esse cara aqui vem pra cá Volta pra cá Volta pra cá O velho vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá também Eu acho que dá pra atacar ali A gente provavelmente vai perder o velho aqui Não tem o que fazer Essa rodovia militar aqui Pra chegar lá Precisa de mil e pouco Olha É um bom caminho É um bom caminho, ó Pra cortar aqui A gente pode fazer um caminho aqui, ó Pra chegar aqui e tomar A capital do clã Otomo Eu acho que seria Uma jogada de mestre essa Não seria? Tomar a capital dos caras ali E destruir com eles ali Vamos ver como é que vai ser Se os caras vão tomar O castelo da gente Na crocô de lagem ou não Dá pra ficar parado aqui? Eu acho que dá pra ficar parado aqui Vamos ver Esses caras não tem comida, né? 31 dias 44 dias Eu acho que eles tem pouca comida aqui Vamos tentar fazer Do melhor jeito possível aqui O clã Mori tá acabando com eles ali em cima Vem pra cá Vamos vir pra cá O Takahisa tá vindo aqui Acho que nem tá vindo Precisa descansar 28 dias de agitação Vamos colocar esse cara aqui Pra marchar, então Tem bastante gente aqui Que pode vir pra cá Marchar e brigar Eu queria muito pegar os caras Que tão com a lealdade baixa E trazer pra cá, né? Mas não é possível Aquele velho vai trair a gente De novo a gente vai A gente vai se ferrar Porque alguém traiu a gente E aí a gente vai perder um castelo Isso me deixa bem puto Vamos lá Vamos tomar o castelo Rinoe Vamos cair na porrada Para a região de Tokai A repercussão também chocou Kanto e Koshin Isso foi porque Causou mudanças Nos clãs Takeda e Hojo Ambos eram aliados do clã Imagawa Através da aliança Kousosun Sem Yoshimoto Os Imagawa Não servem de nada Pra nós Precisamos acabar com eles E tomar a suruga Pelo menos É o que muitos clãs acreditam O que você acha Genshiro? Eu concordo com essas noções Você chegou a discutir isso? Você veio aqui Para discutir isso? Eu de fato vim Seu irmão Toramasa Está tramando Ir embora É o que você queria dizer? Você estava ciente disso? Toramasa simplesmente Foi atraído dentro Arrastado para isso Aquele que realmente Queria me matar No entanto É como meu filho Yoshinobu Taro A noiva dele É do Imagawa Ele nunca vai ser capaz De cortar os laços Com eles Eu temo que você Esteja correto Nós temos Nós temos que agradecer Sessai Taigen Por essas Algemas Tão Como é que eu posso dizer? Tão preguiçosas Tão Tão cansativas Puta merda Pera aí Eu duvido que seu irmão Seja o único retainer Para Que se aliou com o Yoshinobu Isso vai precisar ser lidado Logo, logo É claro É claro, milord Mesmo se o meu irmão For punido Eu vou permanecer Fiel à causa Dos Takeda Eu nunca duvidei Da sua lealdade Mas Me envergonharia Colocar um irmão Contra o outro Esse é o caminho Os Takeda Estão desestabilizados Por tramar Por tramar Como é que se diz Deserção E a mente Por trás da deserção O herdeiro de Shingen Yoshinobu Também foi preso Você tem algo a dizer Em sua defesa? Eu não tenho justificativa Para minhas ações Mas tem algo Que eu gostaria de dizer Pai A minha esposa É do clã Imagawa E eles são nossos aliados Há mais de uma geração Nós vamos ficar Nós não podemos ficar parados Enquanto eles sofrem E não planejar nada Para ajudá-los E ficar tomando Vantagem da fraqueza deles Para invadir Esse não é o caminho Do samurai O nome dos Takedas Vai perder a honra Porra Pulei tudo Shinobu Você não consegue Falar nada além disso Você não entende Quão insignificante eles são Eu não quero que você entenda Lorde Kagetora Nagal Nunca chamaria Tais coisas De insignificantes Engula-se a honra sua Se afogue nela Mas isso não é a honra De verdade Eles te deixaram Bêbado Com uma falsa honra E agora você está Tropeçando em qualquer direção Esperando apenas Escapar da sua dor Corte todos os seus desejos E não peça nada E não peça nada em retorno Você nunca será igual Aos da laia do Kagetora Ele sofreu uma dor terrível Mas continua lutando Você é um tolo Que não sabe nada de dor Um idiota Meu filho tolo Alguém tire ele daqui Pai Você vai arrancar Você Você está colhendo Aquilo que você plantou É o Karma Os Takeda estão arruinados Karma Milorde Eu sou o culpado Pela tolice do Yoshinobu Eu peço desculpa Por arrastar seu irmão Para isso Não, não é sua culpa Foi eu que falhei Em perceber que meu irmão Estava sofrendo Genshiro A cavalaria vermelha é sua Para comandar O traidor Deve ser detido O traidor Ele Quer dizer Os Desertores Sujaram O nome Obu Yoshinobu E os outros nomes Tem tudo Obu No clã Takeda O título Você tem que abandoná-lo E pegar o nome Yamagata Entendido Katsuyori Aqui Enquanto você Você é o herdeiro Dos Takeda Não seja afligido Pela mesma idiotice Do seu irmão Sim senhor Meu irmão vai morrer E eu não posso entender Como ele foi tão tolo Mas eu entendo A dor do meu pai Não posso ver O pobre papai Eu não consigo ver No meu pai O homem sem coração Que meu irmão fala Um tolo Que não sabe O que é dor Então Yoshinobu Takeda Morreu em confinamento Em Tokoji Começando com Toramasa Obu Quase A facção Inteira Dentro do clã Imagawa Foi purgada Foi purgada Pelo clã Takeda Caraca Mataram todo mundo Expurgaram geral O clã Takeda Então mudou Sua Seus planos Diplomáticos E marcharam Para anexar Suruga O quarto filho Katsuyori Foi chamado Para substituir Yoshinobu Takeda Como herdeiro Do clã Maluco Tristeza Irmão Matando irmão Pai matando filho Coisa horrível Vamos ver Como é que está A briga Está boa Está uma briga Boa aqui O idiota Do Do Sorin Otomo Ele não está Participando da luta Então a gente vai Ganhar aqui Os caras estão Vindo aqui Dois mil soldados Fraco Os Mori Estão tomando Castelo aqui Já tomou mais um Castelo aqui O clã Mori Caramba Os Otomo Estão muito Fudidos galera Eles não tem Condições de defender O castelo Deles Vamos lá Vamos mandar O cara aqui Esse cara tem Cavalaria nível alto Ou ainda não Ainda não Está pesquisando A política Provisões Chegam aqui Dá para chegar Aqui em 50 dias Vamos lá Dez dias Quando acabar A provisão Desse cara Que eu vou embora Aqui a gente Está contestando A parada Aqui Deixa esse maluco Chegar aqui Para a gente brigar Daí a gente vai brigar De igual para igual Aqui Vamos tomar Esse castelo Dos inimigos Aqui Olha o cara Vindo aqui Ajudar o clã O clã Aliado dele Enquanto os Mori Estão dando uma surra Nos caras Tomara que eu não Perca esse castelo Eu vou ficar muito chateado Se eu tomar o castelo Desse lado aqui E perder o outro Daqui do meio Eu vou ficar putaço Na moral Eu não vou Não vou aceitar Isso não Caramba Ainda falta muito Para o Shimizu Yoshihisa Shimizu Takahisa Marchar Demora Para cacete Estamos sem suprimento Vamos ver Como é que vai ser Isso aqui Agora tem dois exércitos Dando blockade Aqui Quatro dias Três dias Beleza Blockade Eu vou mandar Esse cara voltar Manda esse cara aqui Voltar Porque a gente Não tem muito O que fazer aqui Vai precisar de gente Para poder invadir Aquele lugar ali Quando esses caras Aqui chegarem A gente volta Para invadir ali Enquanto isso Vamos deixar Esse carinha aqui Beleza Conseguimos aqui Vamos lá Nossa força É quase igual A do Soren Vamos lá Nossa força É quase igual A do Soren Otomo Beleza Ele tem Gunnery também Eu tenho Equestrian Cavalinhos Ah lá Pegamos o bônus De Equestrian Caraca A gente está perdendo Para o cara Extrair Ah Dá para extrair Um cara aqui Dá para roubar Um cara Um oficial Deles Aqui Eu acho que seria Uma boa ideia Não seria? 45 dias Vamos roubar Vamos roubar Vamos roubar Esse oficial Cara a gente Está perdendo Aqui em cima Doido Eu queria poder Lutar uma batalha Contra ele Mas o clã Otomo Não deixa Essa opção Não fica ligada Batalhar A batalha Ele sem o líder Sem o líder Do clã Mal de show Aqui eu estou chegando Vamos continuar Fazendo blockade Aqui Tirar a comida Desse maluco Aqui Destruir tudo Estão chegando Uns caras Aqui né Talvez seja bom A gente recuar Caramba Estamos brigando Fudido aqui Olha isso Está uma briga Fudida aqui Doido Vamos vazar Vai Seleciona geral Vamos vazar Foi uma briga boa Aqui em cima Agora eu vou ter Gente forte Para brigar ali Quando eu quiser Esse velho aqui O Takahisa O Jin Shinsai Vai ter gente boa Para brigar ali Vamos mandar As tribos Lá para cima Vamos mandar Todas as tribos Para lá Porque desse jeito A gente atrapalha A gente atrapalha O inimigo Enquanto 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 os caras Estão recuando Terminamos o treinamento No castelo Hito Yoshi Cara Tem uma força Muito poderosa Vindo aqui Eu vou vazar Galera Retorna Retorna Porque a gente Não vai conseguir Invadir não Esse cara aqui Consegue peitar Os dois exércitos Aqui Com os cavalinhos Dele Deixa eu ver aqui Ele está no nível 1 Com o cavalo Mas se ele voltar Para casa Ele consegue Recuperar o nível Dos cavalinhos Dele O clã Mori Está Apanhando Para o clã Otomo Um pouquinho Mas ele nem marchou Com todas as forças Dele para cá Por que ele não marcha Daqui para cá Não seria inteligente A inteligência artificial Desse jogo Não é boa Em marchar De um território Para o outro Em começar A tomar Uma província E tudo mais Ela não é inteligente Nesse nível Ela tem umas Jogadas Que não são Inteligentes At all Beleza Um cara Um cara Estava do lado Do castelo Ih Falhou A extração No castelo Com a moto Falhou Galera O cara Ia ser extraído Mas falhou Aqui Caramba O foda é que O maluco Que falou da extração É o cara Que ia fugir Isso é muito Engraçado Né Isso é muito Interessante Deixa eu ver Soldados 1300 soldados Não cara Deixa eu ver Aqui o negócio A tribo Eu poderia Vim pra cá Pra capturar Os territórios Aqui E sabotar Os territórios Do inimigo Né Deixa eu vir Pra cá Vai Vamos começar A sabotar O inimigo Aqui A gente quase Ganhou Desse merda Aqui O sorinho Otomo Boa Adicionamos Um rancho Aqui Deixa eu ver Um negócio Aqui no maluco Aqui Não muda nada Mas deixa eu ver É Só tem um De cavalinho Ele vai ter Mais de cavalinho Quando Quando o rancho Tiver Quando ele voltar Pra casa E o rancho Tiver totalmente pronto Dá pra brigar Com esses caras Aqui Esse cara É muito fraco Acho que eu consigo Pegar uns caras Daqui E marchar Pra cá Pra gente Cair na porrada Vamos lá Vamos lá Só gente louca Aqui Só os loucos Aqui Aqui Os caras Tão morrendo De fome 300 Eu não sei Se eles vão chegar Mas vamos ver Ah O cara ficou puto Porque a gente Tá invadindo ele Vamos ocupar Aqui Bloquete Tá funcionando Aqui Bonitinho Tá chegando Mais gente Aqui Pra gente Lutar Não doido Não é pra tu Invadir Não Ah Fudeu Ele tá invadindo Porque acabou Os suprimentos Vamos ver Se ele consegue Peitar Esse maluco Aqui Caramba Ele dá muito mais dano Olha isso 500 Nossa O maluco É muito mais forte Ele é muito mais poderoso Do que o cara Aqui Deixa eu vir pra cá Recuar aqui Enquanto o aliado Chega aqui Pra gente brigar O cara É muito mais forte Vamos chamar Aqui o Takahisa E o outro filho Aqui Quer dizer Chamar o filho Do cara Aqui Vamos tomar Esse castelo Aqui O Yoshihisa Ele tem só O traço Marksman Ele usa mosquete Eu poderia Colocar mais gente Com ele ali Mas depois Depois que eu Capturar o castelo Eu vejo Quem eu coloco No castelo Ali Essa é a capital Do clã Otomo Eu acho que Se eu tomar Esse castelo Aqui Eles perdem A capital Tenho quase certeza Preciso ter Preciso ter certeza Pra Olha o cara Vindo aqui Eles dão mais dano Que a gente Não dão Caramba Esses caras São muito mais fortes Que a gente Olha aí O cara Tá tendo dificuldade De extrair o maluco Deixa eu ver Vai se juntar A mim Vamos ver Vamos negociar Prometer Prometer Que ele vire Lorde De algum lugar Cara Lorde Não é legal Porque Se eu prometer Que ele vire Lorde De um lugar Ele vai Simplesmente Me trair Deixa eu ver Vou colocar ele Nesse castelo Aqui Pronto Nove anos Prometer Não tem como Melhorar Isso aqui Vamos lá Vamos extrair O cara Ah lá Extraímos O cara Olha quanta gente A gente tem Pra servir A gente Aqui a gente Tá peitando O maluco Ele é muito Mais forte Que a gente As forças Desse cara Aqui São muito Mais fortes Do que a nossa Aqui a gente Tá perdendo É melhor recuar É a gente Recua Mas é uma Tribo Tribos São feitas Pra isso Mesmo Não teria Que recuar Nada Não Já posso Marchar Com um Montão De gente Aqui Deixa eu ver Quatro mil Quatro mil Vamos marchar Com esse cara Aqui Vamos lá Velho Porradaria Esse velho Esse velho É muito forte Esse castelo Aqui também Tem uns Cara indo Mas é melhor Deixar ele Construindo Do que Marchar Agora O Jin Shin Sai Pode marchar Já pode ir Esse cara Aqui vai conquistar Esse castelo Aqui Agora sim Maluco Porradaria Vai ser Insana Ali Vamos correr Aqui Do cara O cara Não consegue Mais lutar Tudo bem Recua Tudo bem Pode recuar A tribo Vai recuar E vai ficar Tudo bem Vamos vir pra cá Ataca O maluco Aqui Deixa esse cara Chegar aqui A gente vai ter Gente pra lutar Contra esse exército Aqui Tranquilo Cara Ih vai dar merda Agora Porque Beleza Eu vou peitar Esse cara aqui Mas e o castelo Ah O cara Tá voltando Agora Ótimo O cara Voltou Pra defender O castelinho Dele Incitar Não Cara O jogo Fica me pedindo Pra incitar Revolta Do outro lado Do mundo Não Deixa eu ver 700 Apenas Talvez Vale a pena Não Não vou fazer Isso não 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 Muito longe Cara É Idiotico O jogo Fica me pedindo Pra fazer Umas idiotices Cara Não é legal Esses caras Estão ocupando Aqui E se eu Saísse Daqui Com esse Clã Aqui Aqui Tem 3 mil Soldados A oportunidade De fazer A estrada Se foi Acho que é Melhor Adicionar Os ranchos Aqui E pegar Os cavalos É a melhor Coisa Que a gente Faz Deixa eu Só ver Um negócio Aqui Aqui Não tem Estábulo Né Aqui Não tem Estábulo Poderia Ter estábulo Aqui Mas Ok Deixa eu ver Um negócio Oficial Todo mundo tem Lealdade Baixa Nesse negócio Aqui Deixa eu ver Um negócio Aqui Gunnery Castle Rage Ninguém Aqui É guerreiro Não Quer dizer Guerreiro Com Trait De Guerreiro Eu vou Tomar Castelo Aqui Melhor Coisa Que eu Faço Cinco Retainers Do clã Foram Promovidos Deixa eu Ver Aqui Maluco Olha Isso Vamos Melhorar Aqui Agora Esse Cara É Mais Amigo Nosso Beleza Esse Cara Que ganhou Trade Também Eu Não Tenho Mais Commendation Para dar Para os Personagens Aqui Deixa eu ver Uma parada Aqui Personel Mary Eu tenho Como aposentar Uns caras Eu tenho Como aposentar E colocar Um filho Como sucessor Caramba Esse Cara Não Tem Quinze Anos Galera Esse Cara Não Tem Quinze Anos Acho Que Não Vou Aposentar Papai Não Vamos Vamos Casar Eu Tenho Como Casar Takahisa Uma Princesa Olha Isso Eu Tenho Como Casar Ah Lá Casei Eu Não Sabia Como Casar O Cara Eu Tô Há um Tempão Sem Casar O Cara Sério Mas Ele Já Tem Um Monte De Filho Ou É Neto Caramba Eu Tô Em dúvida Agora Infraestrutura De Defesa É Importante Mas Eu Não Quero Não Agora Eu Acho Que Vou Pegar Marina E Transporte Galera Mesmo Isso Prejudicando Nosso Dinheiro Isso Aqui Vai Aumentar O Tanto Que A Colheita Aumenta Beleza Aumentamos O Nível De Política E Liberamos O Sistema Gandhi Mas Eu Não Vou Pegar Isso Não Talvez Seja Melhor Depois Né Nosso Nível De Política Subiu A Gente Tá Trucidando Os Inimigos Aqui Só Que Esse Cara Que Tá Apanhando Recua Eu Não Quero Que Você Morra Não Beleza Destruímos A Unidade Do Cara Aqui O Cara Foi Destruído Droga Acabou Nosso Suprimento Não É Uma Boa Lutar Sem Comida Lutar Sem Comida É Um Erro É Um Erro Tremendo Aqui Não Pode Marchar Aqui Não Pode Marchar Mas Aqui Tem Vamos Ter Que Aguentar O Tempo Que Precisar Pra Poder Sobreviver Aqui Vamos Vim Aqui Com Esses Malucos Aqui Atrapalhar O Cara Que Tá O Ocupando Aqui Ele Definitivamente Vai Vai Ter Vantagem Aqui Mas se Eu Mandar Suscetíveis Ataques Nessa Região Eu Garanto A minha Segurança Por Mais Tempo Esse Cara Aqui Tá Vindo Defender Esse Cara Que Tá Vindo Defender Lá Embaixo Também Os Os Caras Não Dão Descanso Galera Aqui Tem Cinco Mil Soldados Indo Pra Cima Dois Mil Soldados Aqui Sendo Recrutados O Takahis Ainda Não Marchou Daqui a Pouco Ele Vai O Jeito É pegar Esses Caras Aqui E Marchar Pra Cá Também Vamos Lá É o Jeito Cara Caramba Os Caras Tão Tudo Apanhando Aqui Os Caras Tão Tudo Apanhando O Castelo Aqui Tá Tranquilo Vamos Vim Aqui Colvert Incitar Arrasar Vamos Arrasar Vamos Acabar Com Soldados Ali A Chance É Baixa Como Sempre Mas Vamos Tentar Eu Não Tenho Personagens Agora Que Eu Percebi Pra Fazer Uma Um Castelo Inteiro De Agentes Pra Poder Começar A Fazer Extração Sabotagem Agora Que Eu Percebi Isso Aqui Os Caras Estão Chegando 5 mil 4 mil Vai ser Fácil Aqui Agora Esse Velho Aqui Eu preciso Dar uma Função Pra Esse Velho E se Eu Atacasse Esse Castelo Aqui Ao Mesmo Tempo Vamos Lá Ah lá Estão Voltando Eles Estão Voltando Os Caras Estão Voltando Galera Nossa Pegamos Bem Na Ferida Deles Aqui Pegamos Bem Na Ferida Dos Caras Aqui Esse Castelo Aqui Fez Eles Voltarem Pra Defender Aqui Se Ferraram Doido Isso É Legal Quando Eu Miro Num Castelo O Jogo Reconhece O Ataque Como Como Se Eu Estivesse Diretamente Mirando Mirando Num Ponto Importante E Por Mirar Num Ponto Importante A IA Ela Entende Que Eu Tenho Que A IA Entende Que Tem Que Defender Aí Ela Manda Os Soldados Pra Lá Pra Defender Isso É Legal Isso Me Deixa Na Vantagem Pera Vamos Esperar Esse Maluco Aqui Ser Apontado Vamos Vim Aqui Cara Esse cara Não tá vindo Não Eu preciso Que esse Cara Venha Pra cá Pra ele Governar Aqui Pra eu Poder Eu Poder Invadir Aqui O Yoshihisa Ele é Até Forte Mas Esses Caras São Ignorantes Deixa Eu Ver Não Sei Como É Que Eu Vou Lidar Com Esses Malucos Aqui Não Temos Força Suficiente Pra Desafiar Acredito Que A gente Vai Causar Um Estrago Nesse Maluco Aqui Ou Ele Vai Matar A gente Caralho Não Vai Ser Fácil Isso Aqui 3000 8000 Aqui Já Tem 8000 Soldados Duvido Que Dê Pra Marchar Até Lá Acho Que É Impossível A Gente Tá Num Nível Aqui Com Nosso Clã Shimazo Que É O Seguinte Olha Isso A Distância Do Lugar Pras Coisas Aqui Vai Levar 110 Dias Pra Chegar Eu Não Vou Tentar Conquistar Essa Terra 80 Dias Vamos Vim Pra Vim Com Papai Aqui Vamos Vim Pra Vim Com Papai Com Takahisa É O Seguinte Talvez Não Vale A Pena Vamos Ver Se Eles Brigam A A A Ganhamos Aqui Ele Vai Morrer Aqui Vamos Acabar Com Um Deles Aqui Vamos Acabar Com Um Deles Aqui Enquanto A Gente Decide O Que Vai Fazer Com Os Out Esse Cara Aqui Tá Caindo Na Porrada Com Otomo Aqui Eu Acho Que A Gente Tá Matando O Velho Eu Acho Tá Dando Certo Tá Morrendo Mais Dele Do Que Da Gente Beleza O Velho Ocupou Aqui Esses Caras Aqui Tão Vindo Pra Cá Esse Cara Tá Descendo Aqui Esse Velho Vai Ocupar Aqui Em Cima Já Já A Tomar Essa Província Aqui Com Esse Velho Ganhando Combate A Lealdade Dele Sobe Se Eu Não Me Engano É Assim Vamos Vim Aqui Com As Tribos Essas Tribos Aqui Vão Servir Pra Alguma Coisa Finalmente Deixa eu Ver O Nível De Cavalaria Desses Caras Aqui Agora Que Eu Agora Que Eu Dominei Aqui Cinco De Cavalo Olha Esse Aqui Olha Esse Aqui Galera Caralho Fudeu Agora O inimigo Que Vem Pra Cima Da Gente Vai Tomar Vai Se Atropelado Pelos Cavalinhos Bonito Aqui Vamos Vim Aqui Eu Queria Muito Colocar Alguém Que Tivesse Equestrian Que Tivesse O Bônus De Cavalaria Mas Acho Que Eu Não Vou Achar Não Vou Achar Alguém Que Tenha Equestrian Não Vou Achar Dragun Impregnable Dragun É O Que Exatamente Dragun Eu Não Me Lembro O que Que Faz Deixa Eu Ver Aqui Modificador Não Trait Número 1 Trait Número 2 Aumenta O Nível Da Cavalaria E Do Mosquete Caramba Isso É Muito Legal Mas Agora Não Vai Rolar Tem Que Ter Os Dois Quando Tem Os Dois Aí É Bom Cavalo E Mosquete No mesmo Castelo Vamos Lá Ó A Porradaria Comendo O cara Destruiu Minha Unidade Eu Me Ferrei Mas Tudo Bem Aqui A gente Vai Quebrar O Cara Aqui Esse Cara Nem É Daqui Esse Cara É De Outro Clã Esse Cara Vem Aqui Só Me Atrapalhar Vamos Lá Já Tenho 700 Soldados Aqui Vamos Lá Vamos Vim Pra Cá Aqui O Velho Tá Muito Louco Aqui O Clã Mori Tá Atacando Aqui Tem inimigos Nossos Vindo pra Atacar A gente A gente Vai Acabar Com Eles Aqui A porradaria Tá Rolando É Por que Que Você Não Tá Atacando Aqui Meu Amigo Vamos Lá Aqui A gente Tem que Fazer Alguma Coisa Pra Destruir Arrasar Ou Destruir Esse Castelo Aqui Porque A gente Tá Ferrado Se A gente Não Fizer Isso A gente Não Vai Dar Dano No Castelo Dos caras Aqui Vem você Pra cá Meu Nobre Me Ajudar Aqui Vou Precisar De toda Ajuda Possível Não O Velho Tá Vindo Pra cá O Takahiza Talvez Seja Uma Ótima Ideia Mesmo Melhor Do que Vim Pra Cá Esse Lugar É Muito Estreito Muito Apertado Deixa eu Ver Aqui 2400 2400 E 2 Labor Teve Uma Época Do Jogo Que Eu Não Tinha Dinheiro Eu Não Tinha Labor Mas Eu Tinha Dinheiro Política Sistema Gandhi Eu Não Vou Pegar Permite Que Representantes Eu Não Entendo O que Que Significa Permite Que Representantes Peguem Pra Eles Um Assentamento Não Sei O Quanto Que Isso Seria Útil Pra Gente No Momento Doação Do Templo Isso Aqui Aumenta O Dano Que A Castelos Isso Aqui É Maneiro Poder Discricionário Não Consumir Labor Town Plans São Mais Rápidos System Reform Nível 3 Seria Bom Que Eu Posso Trocar O Lord Do Castelo Mas Eu Não tenho Prestígio Pra Pegar Eu Preciso De 150 De Prestígio Vou Ter Que Brigar Pra Poder Pegar System Reform Vamos Vem Aqui Vamos Vender Um Poco De Comida Eu Acho Que A Coisa Mais Inteligente A Se Fazer No Momento Vamos Vender Desse Gente A Gente Pode Fazer Um Paradas Aqui Vamos Tentar Destruir O Castelo Dos Caras Vamos Lá Do De Labor Muito Baixa A chance Cara A chance É Muito Baixa Mas Vamos Ver Vamos Tentar Mesmo Assim Yoshihisa Kabayama Mesmo Que a chance Seja Baixa Eu Vou Tentar Porque Se Funcionar Vai Ter Valido A Pena Deixa Deixa Eu Vim Aqui No Castelo Do Yoshihisa Não Tem Nem Como Trocar Senão Eu Trocaria Os Carinhas E Colocaria Outro Ali Pra Ver Se Melhora A Chance Dele 2400 Soldados Será Que Vale A Pena Vim Aqui Deixa Eu Vê Vamos Vim Aqui Vamos Tomar Esse Castelo Aqui A Força Ou Eu Vou Tomar Dois Ou Eu Vou Tomar Um Castelo Só E Eu Tô Atrapalhando Aqui No Meio O Que É Uma Coisa Boa Também 8000 Soldados Aqui Atrapalhando O Clã Mori Tá Ocupando As Terras Do Clã Otomo O Clã Otomo Rapidamente Vai Ser Extinto Em Pouquíssimos Episódios A Missão Do Cara Falhou A Missão Do Cara Com Mais Chance Falhou Imagina A Missão Do Cara Com Menos Chance Caralho Beleza Os suprimentos Não estão durando muito tempo O cara vai Olha Um cara chegou na idade Tadanaga Shimazo Olha só Ele tem Castle Raid Ele tem Castle Raid Ele pode invadir Deixa eu ver um castelo Que é bom Pra ele ficar Aqui É bom Que ele fique Na linha De frente Deixa eu ver Esse castelo Aqui Esse castelo É um ótimo castelo Pra ele ficar Vamos lá Vai Na linha De frente Vamos pegar Esse cara Aqui Pronto Esse cara Esse cara Tem devoção Ele vai ganhar Muito mais tropa Rápido Tem uns caras Aqui Que não Não vou trocar Não Esse cara Aqui Eu quero que ele Seja forte Pra eu poder Charjar e matar O clã Nambu Nobunau Iskawa Muda seu nome Não quero saber Galera Desse clã Clã Takeda Nobutada Anayama Muda seu nome Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O sucessor de Shingen Yoshinobu Takeda Se opôs ao esquema Do seu pai De invadir Suruga E planejou Fugir do clã Mas foi preso Quando os planos Ele foram expostos Em pensar Que Lorde Yoshinobu Seria tão Seria Deserdado Eu suponho Que meu clã Não pode mais Ficar parado Nobutada Anayama Uma figura Proeminente De uma tribo Em Koshu Que teve o prestígio De ser parente Do clã Takeda Com a terra Governada Pelo clã Anayama Fazendo fronteira Com o clã Imagawa Yoshinobu Yoshinobu Se casou Com o Rei Shoin A filha De Yoshimoto Imagawa Oh caralho Eu tenho certeza Que Que seria injusto Eu tenho certeza Que seria Injusto Suspeitar Dada a nossa Conexão Com os Imagawa Nesse caso Precisamos provar Nossa lealdade Ao nosso Lorde Ok Depois do incidente Com o Yoshinobu Nobutada Raspou sua cabeça E pegou o nome De Saifuraku Baisetsu Que porra é essa? Nem explicou O que significa O nome do cara Baisetsu Anayama Nem explicou O nome do cara Eu queria Eu queria ver O que significa O nome do cara Mas não explicou Beleza Vamos chegar Aqui em cima Com o velho Os caras estão Na precaução Eles estão com medo Vamos tomar Esse castelo Pra nós Se a gente Não conseguir Tomar o castelo Na pura ignorância A gente vai Tomar com Covert Ops Covert Ops Como Como tá o tamanho Do clã Oda? Caralho Olha o tamanho Do clã Oda Galera Olha o tamanho Dos taqueda Rojo Imagawa Tá pequenininho O clã Oda Tá gigantesco 36 castelos Eu tenho 12 O clã Mori Tem 24 castelos Otomo tem 8 Caramba O clã Oda O clã Oda Tem alianças Casamentos Meu amigo Meu amigo O clã Oda Tá gigante Eu preciso Realmente invadir As regiões Aqui de baixo Aqui E Conseguir dominar Pelo menos Uma região Pra mim Porque esses caras São muito poderosos Meu amigo Os caras São muito poderosos Será que seria bom Ter amizade Com o clã Mori Manter uma amizade Com eles Vamos vir aqui Vamos vir em Goodwill Vamos vir em Aliança Vamos mandar um cara Deixa eu ver Esse cara aqui não Seria bom Upar esse maluco aqui Mas esse cara aqui não Vou mandar outro cara Não Pera aí maluco Aliança Vamos lá Deixa eu ver Política O Jinchi Caraca Todos eles ganham Só 4 Quando eles vão ali Ver o cara Deixa eu ver 5 Boa Vai o Takahisa mesmo Vai lá Takahisa Porque todos os outros Ganham muito pouco A gente tá Ah lá Destruímos a Destruímos os prédios Aqui do maluco Na briga Eu espero que a gente consiga Causar um estrago Aqui Diminuir o nível De amizade com a tribo Deixa eu ver aqui Acho que eu posso Marchar daqui pra cá Não tem problema Caraca Não tem como Por que que não tem como Marchar daqui pra cá Uai Esse cara já está Marchando Esse cara já Tá lá em cima Onde é que ele tá Eu não me lembro Onde é que esse maluco tá Provável que ele já Esteja marchando E eu não Tenha me lembrado Mas aqui tem como Ir pra lá Vamos vir pra cá A gente tá ficando Sem soldados Aos poucos Se a gente não Marchar e tomar Aquela cidade ali A gente tá ferrado Não que eles tenham Mais dano do que a gente Mas definitivamente O castelo deles é forte Aqui a gente tá Atacando aqui O clamor E tá cercando eles A gente tá tomando aqui Danificamos a torre Dos caras O castelo vai ficar Todo fudido Irmão Caramba Perdemos um cara Pro Clonotomo Foi executado Aí não Vamos colocar um novo Lorde no castelo Oca Deixa eu ver Vamos colocar esse cara aqui É bom em construção civil Caralho O cara foi executado Mano O maluco foi executado Aqui O cara Marchando aqui Foi pego E executado Que estranho Bem esquisito Isso Esse cara Que recua Vai embora Para não morrer Sacanagem Uma parada Dessa Eu acho que foi Alguma Coverage Ops Alguma parada Que fez o cara Ser sequestrado Ali E ele morreu Não faz sentido Que seja no combate A gente A gente está derrotando O castelo Aqui Ou esse cara Vai Tretar com a gente Do campo de batalha Ou a gente vai invadir Caramba A gente está A gente está perdendo Vamos ver aqui Esse velho aqui Está ganhando a batalha Aqui A gente está invadindo Esse castelo A gente vai tomar Esse castelo Aqui O Takahisa Vai vir para aqui Eu acho que eu vou Vim daqui Eu acho que eu não vou Querer ir para cima Do clã Mori Sendo muito sincero O clã Mori Está na deles ali Dominando os caras Eu acho que eu vou Vim daqui Para cá Com o Takahisa E destruir esses caras Aqui Que estão mais fraquinhos Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver Como é que vai ser O cara está recuando Aqui O bloqueio aqui Está dando certo No castelo Beleza O cara vai recuar Porque ele apanhou O cara teve que recuar Porque tomou Uma surra Será que dá Para ganhar aqui Duvido que dá Para ganhar aqui Agora Vamos ver Caraca Perdemos Será Ganhamos Caramba Ganhamos Pegamos o castelo Ah O cara O cara traiu A gente Era óbvio Que o cara Traia a gente Era óbvio Que o cara Ia trair a gente Não era? Não era óbvio Que uma merda Dessa ia acontecer? Deixa eu ver aqui Vamos batalhar Contra esse velho Aqui O cara traiu A gente ali Eu nunca mais Vou colocar Ninguém com lealdade Baixa Para governar Castelo O cara O castelo Estava gigante O cara traiu A gente Eu vou invadir Esse castelo Agora Não tenho escolha Pelo menos Dois castelos Eu tenho que tomar Para poder me vingar Do que aconteceu Senão Vai ser uma Uma parada Desproporcional Aqui Uma traição Atrás da outra Nesse jogo Aqui Mosquete Vai morrer Todo mundo Morreu aqui Acabou O cara Tomou um dano Fudido na cara Tiro de mosquete 700 de dano Acabou Vamos ficar parado Aqui Vamos capturar O ponto ali De moral Ali pra gente Pra buffar A gente E aí A gente ataca O maluco Aqui Era meio óbvio Que aquele cara Ia Abandonar O nosso castelo A questão Era quando Não era E se Ele ia Abandonar A gente First blood Vamos matar Esse cara Eu acho Que vale a pena Tomar um castelo E depois voltar E tomar outro castelo Com essa leva De traidores Pra lá E pra cá Eu acho Que eu não tenho escolha A não ser Colocar todos Os meus filhos Como líderes Dos meus castelos Senão Eles vão Os caras Vão me trair Vai todo mundo Me trair Aqui Beleza Acabou aqui O cara Vai morrer Agora Beleza Matei Matei Matemos Aqui O cara Ok Ótima batalha Ganhamos Honor Vamos lá A gente A gente A gente Tá invadindo Aqui Esse castelo Vai ser Nosso Beleza Tomamos O castelo Lá de cima Os oficiais Inimigos Será que eu consigo Fazer esse cara Servir Ah Ah Ele vai me servir Beleza Eles roubaram Um oficial Meu Eu vou pegar Um oficial Deles Não tem problema Pelo menos Eu não vejo Como um problema Vamos vir aqui Não tem lord Aqui Vamos ter que colocar Um lord De respeito Aqui né Um filho Nossa Deixa eu ver Gunnery Ó Esses caras aqui Sem moral Até 11 De moral Vale a pena Tem que ser uns malucos Devoção Tem que ser uns Caras com bastante Moral Bastante É Deixa eu ver Não Esse filho Os filhos Eu acho que É Overpower Tá ligado Colocar os filhos Na linha de frente É uma parada Meio overpower Deixa eu ver Aqui Esse cara Que é um capitão Bom Acho que eu vou colocar Esse maluco aqui Vou colocar um cara Que tem até 5 Esse cara aqui Pronto Esse cara aqui Até 5 Até 5 Províncias Pra poder governar Pronto Vou começar a fazer isso Mano Senão vou ser traído Muito fácil Por esses babacas Vou ser traído A rodo Pronto Esse cara Dominou tudo GG Depois eu vou conseguir Mais gente Pra dominar aqui Mas por enquanto Vai ter que ser Esse cara aqui E eu tô sem grana Porque eu perdi Justamente Esse castelo aqui É sacanagem Isso né É muita É muita sacanagem Essas paradas Né cara Vamos lá Automático Deixa eu ir no automático Aqui Vamos marcar esse castelo Aqui como alvo Vamos lá Castelo Kumamoto Vai ser o alvo Do próximo ataque Aqui embaixo A gente tá bloqueando Já já A gente invade Será que seria bom Eu começar a marchar Pra dentro do castelo Foda que se eu atacar Eu quebro tudo Né Blockade É melhor do que Invadir Porque Blockade Eu não mato As pessoas Que tão lá dentro Vamos lá Vamos ver se eu tomo Esse castelo aqui Ó O velho Tá vindo aqui Pra cima O Takahisa Não tem pra onde ir Galera O Takahisa Tá preso Vamos derrotar Esse maluco aqui A gente tá preso Se a gente for pra trás A gente vai ter que Ocupar a província Pra fugir Se a gente for pra frente A gente tem o clã Otomo E o clã Mori Brigando Então a gente tem que Lutar aqui E ganhar as batalhas É a única maneira Change grouping Vamos lá Vem você pra cá Maluco Vamos lá Deixa o cara Vim pra cima da gente Pra gente Tretar com ele Eu vou Se possível Paralisar o maluco E correr pra longe dele Pra não perder vida Vai ser o que eu vou fazer aqui O cara tomou 900 de dano Ah o cara correu Ah que trouxa Pronto Capturamos Aqui Vamos pra cá Vim rápido Pra cá Esse cara tem confusão Ele vai sabotar Esse maluco aqui Bonito Beleza Pensamos O idiota Vamos acabar com esse maluco Aqui de uma vez A gente vai ter que lutar Bem enfraquecido Contra o próximo exército Que vier Mas é bom a gente Tomar o castelo Beleza Confundimos o cara Vem pra cá Vem pra cá O cara Agora que o cara Tá confuso Deixa todo mundo Recuperar a vida E a estamina Aqui Agora que todo mundo Recuperou tudo Volta Olha que roubado Isso cara Confusão É muito roubado O cara O cara Só se fode Por causa da confusão Retirada A gente tem 5200 soldados A próxima batalha Vai ser muito difícil Se a gente tiver que lutar A próxima batalha Contra o velhinho Que tá aí O agente A gente tá ferrado A gente vai apanhar Mas eu acho que dá pra ganhar 4500 Acho que dá pra ganhar Vamos lá 28 dias de suprimento E O cara saiu aqui Pra lutar com a gente Nossa Vamos lá Esse cara é o antigo Beki né O Dosetsu Tashibana Ele mudou o nome dele Uma batalha Atrás da outra Cara Vamos lá Eu acho que Ele vai dar O Raikin Maru Na gente né Não temos escolha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mosquete Vamos ver O dano que vai dar Se ele der o Raikin Maru A gente morre né Vamos ver O dano que ele vai dar Na gente Com essa merda De Raikin Maru E ele é imune A debuff né Esse cara é imune Ele dá muito mais dano Do que a gente Ele é imune A debuffs Vamos ativar Aqui o negócio Beleza Ele ativou aqui Vamos fazer o seguinte Recua Recua pra cá A gente deu slow No cara Ele tá preso Vamos recuperar a vida Vamos lá Vamos pinçar O desgraçado Aqui No que ele usar O Raikin Maru Vai morrer Todo mundo Já tô até vendo Isso Fudeu Vamos ver o dano Ok Botou um pra correr Não botou pra correr Não Tá bom Ah botou pra correr Agora Beleza Mas eu acho que o cara Consegue fugir Não consegue Faltou um pouquinho Pra gente usar Confusão Tá Que era a habilidade Do cara Faltou tipo Alguns segundinhos Pronto Usou Vem pra cá Recupera a vida Cara Esse cara é muito forte Bicho Maluco ignorante Cara Maluco ignorante Cara Eu acho que Da próxima vez Que eu for jogar Isso aqui Ah Destruímos ele Eu vou jogar Com um clã Que seja um clã Principal Pra eu ter Essas habilidades Roubadas Raikin Maru Awakening As habilidades Do Nobunaga Oda Do clã Otomo Pra valer a pena Tá ligado Pra ser mais difícil Pra ficar mais roubado Porque a IA Desse jogo Às vezes Ela tem umas vantagens Que você não tem Vamos ver se a gente Ganha aqui Falta pouco Pra dominar o castelo Castelo é meu Será que eles vão Atacar o castelo Ou ele vai continuar Sendo meu Ó Capturamos os Oficiais inimigos Vão empregar Ó O cara não quis Empregar Vai morrer Será que a gente Consegue atacar? Será que a gente Consegue ir embora? Eles vão Putz Não adiantou nada Tomar esse castelo Aqui né Eles vão atacar E foda-se Tá ligado? É maluco Vai ser difícil Eles vão tomar Esse castelo Aqui E é isso aí Beleza Conseguimos tomar Um castelo aqui Vamos tomar Esse castelo Aqui debaixo Já já Não tenho O que fazer ali Será que os Otomo aceitam Uma trégua? Será que se eu Colocar um Cara aqui No castelo Acho que nem Vale a pena Acho que nem Vale a pena Colocar um Cara aqui Eles vão Só tomar O castelo Pra eles E acabou Não vale a pena Cara Agora que eu Tô percebendo Aqui Ou eles vão Ocupar as Terras E vão Embora Foda Essa traição Aqui por trás Ela acabou Comigo Porque Eu ia dominar O castelo Ali da frente Ia ficar Tudo bem Mas essa traição Acabou com Todas as minhas Esperanças De manter O castelo Que eu Conquistei Aí Aí não é Aí não é justo Tá ligado Tem umas injustiças Que acontecem Nesse jogo Que Vou te contar Cara Vamos ver Se a gente consegue Tomar A parte De baixo Aqui Se a gente Conseguir tomar Esse outro castelo É Eu considero Uma vitória Opa Pera aí Eles tão voltando Galera Vamos ver Vamos ver Talvez eles Não tentem Dominar o castelo Eles tão voltando Ah Os Otomo Tão voltando Beleza Então o castelo É meu de verdade Eles tão voltando Então o castelo É meu de verdade Vamos botar Um Land Holder Aqui Bem forte Esse cara Não Vamos colocar Esse maluco Aqui Que tem devoção Esse cara Consegue tomar Terras Uma velocidade Mais rápida Do que os outros Vamos colocar Esse cara É bom Eloquência Plot Vamos ver Se eu coloco Esse cara Aqui Devoção Esse cara Vai tomar Terra Mais rápido Também Vamos colocar Esse maluco Aqui Perfeito Agora dá Pra ter Um castelo Bom Lorde Foi o que eu imaginei Assim que o castelo Ficou com a gente O clã O clã Otomo Preferiu ir embora Vamos fazer defesa Aqui Beleza Esse castelo Vai ter fortalezas E defesas Aqui Eles estão voltando Aqui porque eles não tem como Conquistar o castelo Então eles vão ter que dar a volta Bom Eu tenho um castelo No meio do território Deles ali E eu acho que eu não preciso mais Que esse lugar aqui Seja Um lugar com defesa Não preciso mais Esse lugar não é o mais Vulnerável do momento Mais vulnerável Aquele castelo ali Vamos tentar tomar mais um castelo Aqui pra gente ter dinheiro Tamo quase unificando a província Política de nível 20 ou mais Vamos ver Vamos fazer o seguinte A gente tá quase ficando sem grana Vamos vender umas paradas aqui Vamos vender bastante supply Mesmo não sendo muito bom vender Deixa eu ver um negócio aqui Uns caras aqui Ganharam ponto Mas eu não tenho como dar bestow Em todo mundo né Bom Esse castelo vai cair Eventualmente ele vai cair aqui Ei Fudeu Já era O clã O clã Kamati Começou a marchar O clã Kamati Começou a marchar Pra cima Já era Vamos perder esse castelo aqui Ah Não tem o que fazer Cara Um Dois Três Olha Quatro mil soldados Será que dá tempo Esse castelo tá longe da zona de governança Sequer tem como Fazer uma zona de governança aqui Quem que vai ser a base assistente dele Nem tem como pedir ajuda Cara Vamos tentar preparar um Preparar uma defesa aqui Não vai dar não Esses caras vão chegar Ah Eles vão dar a volta né Pra chegar aqui Aí é complicado né Meu amigo Nem reparar as muralhas A gente consegue aqui Duzentos soldados As castelas vai cair Esse clã Kamati aqui Deixa eu ver se tem como negociar Deixa eu ver se tem como negociar Com esses merdas aqui Não tem como Porque eles são Não tem como Eles são aliados do clã Otomo né Ok Eu vou perder esse castelo então Eu posso mandar uns caras aqui Mas não vai adiantar de absolutamente nada Então vamos fazer o seguinte aqui Deu merda aqui Não tem o que fazer cara Não tem o que fazer aqui velho Caralho Os caras começaram um ataque aqui do nada velho Nem tem como defender Caraca Que péssimo castelo esse aqui né Que a gente pegou Vamos vir aqui Summon Eu acho que eu vou pegar todos os caras Que estão aqui E vou mandar embora mano Não Não tem como Não tem como doido Vamos vir aqui Vamos vir aqui Eu queria dar relieve Precisa de system reform Nível 3 Não tem como Já era Esse castelo vai cair Esse castelo vai cair Vai cair E não tem como impedir que ele caia É impossível Eu queria tomar o castelo aqui debaixo né Mas não vai rolar Vamos ver se eu tomo o castelo aqui debaixo Se eu conseguir fazer isso É uma vitória Já era Os caras vão chegar aqui Vão trucidar o nosso pequeno clã Nosso pequeno castelinho A gente mal conquistou o negócio Já era doido Maluco O cara morreu O cara morreu em batalha Caralho Eu não imaginei que isso Caralho O cara morreu em batalha Tentando dominar o castelo Eu tô doido Cacete velho Gunnery Eloquência Táticas Eu poderia botar um filho meu aqui né Vamos lá Vamos começar a colocar uns personagens mais fortes aqui Pra dominar esse castelo aqui Tendo um filho meu aqui Eu não preciso me preocupar com traições Caraca esse episódio tá do caralho velho Tudo ou nada Eu meio que voltei Eu tô destruindo a influência dos Otomo Mas eu tô perdendo também Não tem problema Se eu não perder essa ilha aqui E conseguir subir aqui Eu destruo o Kamati Clã Que é esse clã aqui Eu vou perder aqui Não tenho o que fazer Caralho Ocuparam tudo aqui mano Beleza O clã Mori chegou A nível alto de confiança Peguei uma aliança com eles Beleza Somos aliados do clã Mori agora O clã Mori agora é nosso amigo GG Negociar uma paz com o clã Otomo Por que eu faria isso? Por que eu negociaria paz com o clã Otomo Se eles estão apanhando agora? Deixa eu ver Rebuild Castle Town Isso aqui é interessante Vamos fazer isso Vamos tirar aqui Ser amigo dessa tribo aqui Vai ter reforços Vamos fazer Vamos ser amigo da tribo aqui Vamos ter que vender um pouco de comida de novo aqui Não tem como Droga Depois eu vejo isso então Perdemos um cara ali Pra batalha Beleza Esse castelo é nosso Aquele castelo lá em cima vai cair Perdemos o castelo Caralho velho Os caras humilharam E dois nossos foram capturados Beleza Mas a gente tomou um castelo aqui Acredito que bem mais desenvolvido do que o castelo de lá de cima Pronto Valeu a pena essa troca Os oficiais inimigos Querem trabalhar pra mim? Ah lá Beleza A gente perde E ganha Beleza O castelo é nosso E a gente vai ganhar mais dinheiro agora com esse castelo do que com os outros Vamos lá Vamos colocar uns filhos aqui né Vamos começar a colocar filho nosso aqui É a melhor coisa que a gente faz Bota esse maluco aqui Agora sim doido Você vai ter um castelo pra defender Ahn Deixa eu ver Beleza Bota esse velho aqui Substituto Não Esse aqui tá com Takahisa Deixa eu ver Táticas Eloquência Seria interessante Immovable Equestrian Uns caras combatentes Seria maneiro Não seria? Hum Vamos fazer isso Vamos montar Vamos montar um castelo novo aqui Com uns caras fortes aqui On the offense Gunnery Vamos fazer Vamos botar uns caras pra lutar bem aqui Self defense Bowman Bowman é uma parada boa Reputation Dragun Hum Deixa eu ver Devulsion Vamos lá Ieriza Pronto Botei os shimazos todos num castelo só Isso vai ser bom pra gente É isso galera O clã Otomo foi reduzido a Seis castelinhos E o clã Mori é nosso grande aliado Agora o que nos resta é unificar toda a ilha de De Kyushu E começar a destruir nossos inimigos Aonde eles são mais fracos Eu vou começar destruindo esses clãs pequenos aqui Retomando o castelo que a gente perdeu E é o único jeito Fui Fui Tchau Tchau